Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser um tema diferente, eu vou mostrar pra vocês a minha bíblia, gente. Então, eu já fui evangélica, depois fui pra igreja católica e agora eu voltei pra igreja evangélica novamente. Porque é a igreja que o meu pai frequentava, o meu marido também. Então agora eu tô muito feliz, eu frequento a Salda Terra, não sei se vocês conhecem, se tem na cidade de vocês. Então eu comprei essa bíblia linda, gente, maravilhosa, de Jardim Secreto. E aí, nesse dia, gente, eu comprei também as abinhas pra ficar mais fácil de achar os livros. Então eu tô mostrando pra vocês, eu colando elas. Gente, essas abinhas eu comprei no mesmo site que eu comprei a bíblia. Então eu gravei um pouquinho como que cola, é super fácil, elas são adesivas pra você aí que também vive uma vida cristã, que também acredita em Deus, que também vai à igreja e quer fazer sua aquisição, eu super recomendo essa bíblia. Ela é uma bíblia de anotação, ela vem essa parte aí do ladinho aí pra você escrever, fazer alguma anotação que você quiser. Se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo ensinando como eu faço os meus estudos, como eu estou realizando eles. Enseando essa jornada agora, então eu tô aprendendo cada vez mais como estudar, como aprender direitinho todos os livros. Porque eu quero realmente estudar a bíblia, aprender cada coisa que aconteceu, cada fato. E já no pouquinho que eu já tô lendo, no pouquinho que eu tô estudando, já tá me engrandecendo muito. Muda muito a nossa forma de ver as coisas. Então eu tô, assim, bastante feliz mesmo, fora que ativa muito as nossas curiosidades, a nossa imaginação de imaginar como era naquela época. Então aí é super fácil, vem num livrinho, gente, que é... Esse aí eu até mostro ele mais pro final. Nesse livrinho vem o resumo, cada página é um resumo do livro, de cada livro. Por exemplo, o Gênesis, onde fala quem é o personagem principal, quem que se trata, como que as coisas acontecem. Um resuminho aí pra você saber. Então eu costumo ler a bíblia antes e depois eu vou pro resuminho e depois eu vou pro meu caderno. Então eu vou mostrar mais pro final aqui como que eu faço. E aí no final desse livrinho, gente, vem as abinhas, acho que são 66 abinhas, fora que ainda vem adesivos pra você poder colar na sua bíblia. Lindos, lindos, lindos. Se vocês quiserem um tour pela minha bíblia, um tour pelo desse livrinho, um tour pelo meu devocional, um tour pelo meu caderno, comentem aqui embaixo que eu trago pra vocês e mostro. Então ela ficou assim, todas as abinhas coladinhas, tava no processo, porque são bastantes livros, gente, então gastou um tempinho. Mas depois de tudo coladinho, olha o quanto fica lindo, organizado e mais fácil de a gente achar os livros. Então ficou muito linda, fora que eu sou apaixonada nessa bíblia, gente, olha essa capa. Meu Deus do céu, não dá, ela é muito fofa. E aí, gente, eu vou mostrar um pouquinho de como eu realizo. Aqui, gente, eu faço as anotações no cantinho da minha bíblia enquanto eu tô estudando, vou fazendo as minhas grifações com o marca-texto. Eu tenho umas legendas, eu posso mostrar pra vocês também o que cada cor significa. Vou anotando as palavras que eu não conheço, o significado, pra ser mais fácil o entendimento. Depois de ler a bíblia, gente, eu parto pro meu livrinho, que é esse resuminho, que é através das escrituras. Então, cada página desse livrinho vai retratar um livro, como Gênesis, Exos, Levíticos, e vai ter um resuminho sobre cada um deles. Falando do seu personagem principal, como eu havia comentado com vocês. Se quiserem um tourzinho por esse livro também, eu posso mostrar pra vocês. Então, após ler a bíblia, eu venho pra ele pra ter um entendimento melhor. Após ler ele, gente, eu vou para o meu caderno. Nele, eu vou colocar tudo aquilo que eu entendi. Então, eu costumo colocar o versículo que mais me chamou a atenção. Aqui são as minhas legendinhas. Cada cor de um marca-texto significa uma coisa pra eu poder identificar quando eu for ler a bíblia. E aí, se vocês também quiserem que eu ensine a forma que eu estou fazendo esse estudo, mostrando o meu caderno, também coloquem aqui. Se vocês também têm interesse em começar dessa vida, porque eu estou realmente começando agora, descobrindo tudo agora. Agora, eu vejo vídeos também pra aprender cada vez mais. E eu sei que isso a gente vai agregando. Então, a gente pode passar cada vez mais. Então, eu vou fazendo do meu jeitinho também. E da forma que as outras pessoas também viram que foram boas pra elas. Então, a gente pode fazer essa troca. Se você também tem interesse em começar a estudar, entender um pouco mais sobre a história de Deus e Jesus, que é maravilhosa, gente. Então, após fazer isso, esse resuminho aí no meu caderno de tudo que eu entendi, eu vou pro meu livrinho devocional. Que é meu momentinho com Deus. Onde nesse devocional, depois, eu também posso mostrar que ele já vem com umas perguntinhas prontas pra você só ir preenchendo aí. E você coloca a data, o dia que você tá fazendo o seu devocional, o seu pedido de oração, o seu pedido de perdão. É muito legal esse livrinho. Então, eu posso mostrar pra vocês. Então, já se inscreve, curte o vídeo, comenta aqui embaixo se vocês gostaram. E até o próximo. Beijos!